E aí pessoal, beleza? Bom, hoje eu tô aqui pra mais um vídeo da série de Shadow Fight Shades Vamos continuar, né? Se você quiser ver essa série desde o início, eu vou deixar o card aqui em cima E se puder, se inscrever no canal e ativar o sininho, ajuda demais Beleza? Vamos lá, né? Primeiro vamos coletar as recompensas aqui Tá aí Vamos pegar também o bônus extra Tá aí, galera, top de linha Bom, vamos aqui nos equipamentos Fundir algumas coisas Vamos ver Ó, aqui pode ir Vamos ver Tá, aqui meio que ficou no mesmo nível do que eu estou usando aqui, né? Então A minha arma Ela tá nível 25 Não tá estrela Então ela já tá no máximo dela Perfeito? No caso, eu precisaria de mais uma cópia dela pra poder evoluir Já essa espada Ela tá com a estrela Então eu consigo evoluir ela Se eu não me engano, até o nível 30, né? Ainda não tenho Itens pra isso Mas Se eu não conseguir Cópias Dessa aqui Eu vou ter que ir pra aquela outra arma ali, né? Que dá pra evoluir ela mais Né? Bom Vamos Vamos seguir Vamos seguir Tem a roupa também, né? Minha roupa parou no 25 também Mas eu não tenho nenhuma Com estrela É, vamos aqui primeiro, ó Perfeito? Temos óleo daqui do ela lendária, hein? Aí sim Bom Vamos aqui Daqui a pouco vai ser a primeira vez Que eu vou jogar o capítulo 6 do ato 2 Que é o último capítulo do ato 2, né? Veneno Mais arma de arremesso E dano crítico Perfeito? Vamos lá Com calma Perdei ali Errado Enfim Calma É que eu não tô indo bem não, hein? Nossa Não deu Usei o poder achando que Acho que se pegasse o poder eu ia ganhar Mas ele me acertou antes, né? Então Calma Boa Boa Ah Não sei não, cara Aí é ridículo Que mentira, mano Eu usei minha arma de longo alcance, cara Eu usei minha arma de longo alcance aquela hora Eu joguei mal também, né? Enfim Vou ver o vídeo aqui Vamos lá Voltei, galera O jogo me deu escudo agora, assim Joguei mal, hein? Meu Deus do céu Vamos lá Esse chute pra cima Oh, esse aqui foi mentira Esse chute pra cima eu faço ele toda hora E na maioria das vezes ele dá errado, né? Só dá certo quando tá bem perto, meu Quando o oponente tá bem perto Eu que daqui a pouco eu ia fazer eu ficar tonto Nó É Pior que, né? Enfim Voltei, galera, mano Pelo amor Eu vou Bloqueio quebrado ali Consente jogar melhor A verdade é essa Tá vendo? Pior que eu apertei pra fazer o outro chute Não, esse Mas enfim Eu tenho que contra-atacar e não afobar Tentando contra-atacar de novo Ficou louco Pior que o tempo tá acabando Piscou, levou, salvou nós aqui Não tô bem não Tô bem não Agora Agora, vamos bem Bora Mas Nas primeiras ali eu não fui bem não Né? Vamos lá Segundo aqui, bora Me dá o escudo aí Já ajuda, né? Chance de dano crítico Chance de dano crítico Escudo E acertos Causam veneno Torre de tempestade Eu tenho que manter o raio nele, né? Lá Boa Boa Tá de perto Aquele quebra bloqueio agora Tá, calma Eu tô com raio? Não, não vi que era eu que tava com raio Tome Olha o raio, oi Errou Sabia, velho Vem o raio junto com o chute Tem que ficar esperto e manter o raio nele Boa 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 O raio vai vir Boa Com calma Esse batalho do raio não precisa ser ofensivo É só manter o raio nele E quando tiver o raio nele Saia de perto Agora fica difícil porque Ah, boa Joguei mal aqui Boa Muito bom Ah, como é que não Tá, o raio tá lá Não precisa ser ofensivo quando tem essa Essa regra É só manter o raio sempre nele Passou o raio pra ele Espera o raio ativar Boa Boa É isso aí É isso aí É isso aí Raio nele Boa Aqui é complicado porque Ele quebra bloqueio agora Manter ele longe um pouco Muito bom Usamos a regra contra ele Vamos lá Agora Esse aqui tem um prêmio bom Mas é o lendário Então Enfim Vamos lá Dano crítico Dano crítico Lida Batada mortal Maldição rubra Vamos enfrentar o fantasma Boa Boa É Tá, vamos lá Esse poder dele é chato Mas Às vezes dá até pra ver Na claridade ali Ele tem Nossa, ele tem 8 mil de vida Meu Deus do céu Eu tenho 4 mil Aqui vai ser complicado Desde quando ele tem tanta vida Assim Desde quando ele tem 10 mil de vida Nem é 8 mil Não é 10 mil Acho que vou ter que ver o vídeo Algumas vezes aqui Galera Não é não Ganhar Ganhar dele aqui Vai ser complicado Tem que ir pra cima Porque Eu tenho menos vida que ele Se eu tenho menos vida que ele Essa maldição rubra aí Vai me matar Eu tentei dar chute duplo duas vezes Que foi só um chute Acho que eu vou ter que ir tentando aqui Até eu conseguir a habilidade suficiente Pra ficar tão forte quanto ele Voltei galera Eu vou aqui de máximo De arma de arremesso E vamos lá Que vai ser complicado Olha a minha vida Como é que baixa rápido Rapaz Tô jogando Ou é o poder Ah eu não entendi Eu fiz o poder E a fumaça não apareceu Vamos lá né Voltei galera Eu vou pegar aqui 20% de vida E vambora Vamos que a vida Aumente um pouquinho mais Eu fico parado Que eu acho que eu tô com escudo Eu não tô com escudo né O jogo não me deu escudo ainda Covardia Boa Boa O que vai dar ruim É, morri pra habilidade Quer dizer, ele morreu também Mas acabou, contou pra mim Enfim Voltei galera, vamos lá Eu vou de Tano Crítico Mais 50% Pior que é a vida dele 10.000 contra 4.000, covardia E sem escudo ainda Boa Boa Errou Boa Ganhamos um round Um a menos, né Vamos lá Nossa Achei que ele ia fazer o poder de longo alcance Esse aí Errou E vai lançar o poder, maluco O da própria fase, né Vamos lá, é assim mesmo Voltei galera Olha esse aqui, rapaz Muito bom, né Bora O jogo não me deu escudo, cara Até agora É brincadeira Tá Mandei 3 Tem chute igual nele Ele aceitou os 3 Poder da batalha Vai matar Também foi com 0 também Olha aí Pelo amor Voltei galera Vamos lá Eu vou desse aqui Assento bem cedido na cabeça Mais 70% Vamos lá Boa Boa É Perdi minha arma Boa Mas quase deu ruim Covardia o cara O cara com 10.500 de vida Eu quanto 1.500 Isso aí é covardia Também sei Também sei jogar esse trem Toma Errou Para não ficar certo A cabeça dele Ah, o jogo considerou Que eu ganhei Eu não entendi Eu não entendi Porque Ficou com 0 de vida Os 2 de novo E agora eu ganhei O jogo resolveu dizer Que eu fui melhor Ah, a verdade é essa Bora Vamos lá Show Ficar no ato 2 aqui E vamos aqui Enfim É bom, né Vamos aqui Aqui, ó A roupa é interessante Essa aqui não é a que eu estava usando Ou não Mesmo se não for a que eu estava usando Vou passar a usar ela Porque Ganhou a estrela ali, né A que eu uso aqui não tem estrela E a daqui tem Equipa Desfaz aqui Aprimora tudo aqui Foi para o 26 De arma eu vou ficar assim Por enquanto, tá bom Vou deixar do jeito que está A arma Aqui custa quanto? 107 mil Tô com 98 Bom, vamos lá então Vamos aqui no Capítulo 6, ato 2 Primeira vez que eu vou jogar esse capítulo Certo? Que é o capítulo final Do ato 2 Aqui a história, né Unidade é felicidade E precisamos lutar por isso Tá aí Perfeito? É Guru tem um fragmento Da esfera Dos eternos Que precisamos A chance de não batalhar é pequena Esse guru aí O pessoal comentou Que ele é daquela DLC Do Shadow Fight 2 DLC Que tem a história do Sensei Não joguei ela Então Não conheço esse guru Vou ver para a primeira vez Vamos lá então Se é que eu vou chegar nele Tentar Jogar aqui o melhor possível Escuro, boa Vamos lá Tá Eu tomei um dano ali No primeiro round Deixa eu ver um dano ali Olha só Mano Foca E aqui meus equipamentos Eu acho que meu equipamento Não tá forte Pra esse Pra esse capítulo Mas já que a gente conseguiu Essa habilidade A gente tem a obrigação De tentar vencer Como sempre, né Eu sempre tento vencer Mas Às vezes meu equipamento Tá muito abaixo Aí a gente tenta Pra evoluir os equipamentos É Mano 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 Tô pensando em ver o vídeo Sabe? Porque a gente pegou Uma habilidade muito boa Acho que eu vou ver galera Vou ver esse vídeo Pra mudar aqui Voltei galera Mano Olha que beleza Mano Vou ver o vídeo aqui Rapaz A gente tá com Habilidades ótimas Mas o equipamento Acredito que não esteja Num nível Pra esse capítulo 6 Não sei Mas vamos tentar Beleza Voltei galera Tá aí Moedas Bora Eu tô Os primeiros 10 segundos A gente tá imortal Então a gente pode ir pra cima Só até os primeiros 10 segundos Depois não tá mais nunca Boa Muito bom Dê outra habilidade top aí Joco Obrigado Escudo mais rápido Bom Bom deck Não pode vir que esse cara dá cura Triste Boa Acabou o tempo Acabou né Então calma Tirando metade da vida Tá ótimo Boa Boa Fui no Calculei a distância errada Muito bom Vida cheia Mano Muito bom Eu vou ver o vídeo Pra tentar melhorar isso aqui Porque tem que aproveitar Essa chance aqui Que tá boa Voltei galera Já melhorou um pouco Vamos aqui Digitando crítico Bora Vamos ver Tá Temos que ir pra cima No início Ainda tem tempo De ir pra cima Ah vai Boa Calma Agora respira Que isso hein Sabia que eu joguei Ia dar um jeito De me causar dano Mas dá pra curar A gente tem uma habilidade Que cura 25% Eu sabia que o jogo ia dar um jeito Boa Vamos lá Isso tem também Aquela cura né A cura do nível Eita Olha esse lugar Olha esse lugar Local ali pegando fogo Tá pegando fogo Deixa eu bomber lá Mano Deponhamos do tempo aqui Mano Eu não fui pra cima Eu perdi a chance de ir pra cima Eu vou lá de ficar Imortal Esqueci Não pode esquecer Vou ter que usar galera Tentei usar No voeio Acho que ferrou galera Por causa do tempo Boa O tempo vai acabar Eu não vou ter Olha o tempo O negócio de tempo é ridículo Viu O jogo É isso que eu digo O jogo ele dá um jeito De te parar Entendeu Ele dá um jeito Por isso que É muito difícil Você já chegar Num capítulo De primeiro E já vencer Que é o jogo Ele limita a sua força Principalmente com o tempo Também Aí é brincadeira Por isso que o jogo É tentar Tentar até conseguir Voltei galera Bom É isso Também perdi na farofa Em vez de usar O Otávio Imortal No início Era por ter feito isso aí Eu esqueci completamente O Otávio Imortal No início Esse sou eu Então Até que dá pra passar Burrão Vamos lá Tamo bem É brincadeira Eu mesmo Viu Dá pra passar Eu que fiquei parado No início Escudo Restaura a vida Na verdade Acho que Já tá até bom De restaurar a vida Tô restaurando Batendo Eu vou pegar E causar dano Agora Na verdade É essa Não Não vai Não vai me causar dano Não pode Não pode Agora acabou Vou tentar aqui Condeu Tá vendo Mano Eu bati nela Tanto E olha a vida Dela Como é que tá Ainda Mais da metade Então o jogo Limita mesmo A força de equipamento Isso é normal Nesse tipo de jogo E obriga você A ficar tentando Até fortalecer o equipamento Se eu vencer aqui Mano Vencer Que eu digo Vencer o boss É porque eu fiz um deck Muito bom Tá E o deck Tá muito bom Eu vou de veneno Aqui O deck tá muito bom É por isso que eu tô Tô aqui no Oitavo round Já sei lá Senão não tá aí Que É Isso aqui Enfim Pular que já leu Todos os diálogos Você cura aí Faz diferença A gente tá curando muito Também Oitavo round Tentar pelo menos Chegar no boss Será que dá Até com 5 mil de vida Eu tenho mais vida Que eu E nem a boss Não posso Esperar não Porque o dano Aqui não tá muito alto Tem que ir pra cima Mesmo Com risco Olha lá Olha o deck Legal Tá vendo Então É do jogo Mesmo Tem que Tem que evoluir Do equipamento Aí sim Você consegue Não vai dar tempo Tá vendo Tá bom Chegamos longe Mas por causa do deck Fizemos um deck Tivemos sorte ali De ter boas cartas Senão eu não chegava nem aqui É assim mesmo Conseguimos cópia da nossa arma Isso é muito bom Vamos lá Voltei galera Bom vamos lá Primeiro tem coisa Para coletar aqui Chegamos longe Chegamos longe E Aqui Mas eu acho que Deixa eu ver Acho que vai parar por aqui É Então E que eu preciso Vai demorar um pouco ainda Para melhorar minha arma Isso é o que eu acho Galera Eu vou ter que trocar Eu vou ter que tirar ela E colocar A espada de novo A espada a gente estava aprendendo a usar Estava bem melhor Só que aqui Eu parei de usar a espada Voltei para outra Então eu vou ter que Me reacostumar Mas é isso Então eu vou Desfazer Vou equipar a espada E vou melhorar ela O máximo Que já chegou no 26 Está vendo Daqui a pouco vai para o 27 E os outros equipamentos Já estão No máximo Eu acho que eu fiz Talvez esse seja o melhor deck Que eu já fiz Não ganhei Porque o equipamento está fraco Então Vocês viram que eu tomei Um golpe ali dela Destruiu 40% da minha vida Com um golpe da minha mulher Porque Tem que fortalecer Para depois tentar É assim que funciona Esse tipo de jogo É Quase que eu tenho moeda Para comprar aqui Mas não tenho É o seguinte galera Eu acho que está bom O vídeo de hoje Até porque eu fiquei muito tempo Jogando O lendário aqui Desbloqueou o lendário hoje A gente ficou muito tempo jogando Já estou aqui Quase 40 minutos Certo Vi muito vídeo também É muito vídeo Aí amanhã a gente volta Eu vou ver Provavelmente a gente vai estar Com mais itens Que eu vou ter jogado Esses três aqui De manhã Enfim É isso Eu acho que esse foi o melhor deck Que eu já fiz Só que aquele equipamento Não estava forte o suficiente Tomara que quando eu tiver Equipamento forte Eu consiga fazer esse deck De novo Aí vai ser top Espero que vocês tenham gostado Se puder Deixar o like Muito obrigado E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo